Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo cabeça. Também, apoiadores aqui. Apoiadores, novos apoiadores, muito obrigado a todo mundo que está apoiando aí no, apoia-se no PicPay e no YouTube. Estamos dobrando a meta aqui sem nem ter meta. Lucas Sanches, Luiz Gustavo, Thiago Moreira, Maria Patrícia, minha tia, família toda presente aqui, apoiando o Senna. Carlos Moraes, Guilherme Costa, Júnior Barato, Rodrigo José e o Vinícius, sem sobrenome. Tipo, Prince. É, esse aí é bom, valeu mesmo. A galera que está apoiando aí o canal, está ajudando bastante, o site vem aí, vem novidades de camisetas também aí, a galera já aderiu à camiseta, tem muita coisa boa. Aliás, sigam a gente nas redes sociais, porque é o meio que nós utilizamos para, no dia a dia, nos comunicar com vocês, então Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso canal lá no Telegram. E espalha aí para a gente chegar em 20 mil logo, pô, a gente está em 19,300. Quanto está aí, João? Você que é o contabilizador oficial? Quase, não, é 19,300. E para quem não conhece, o João é quem edita os nossos vídeos, quem está aí desde o começo, eu hoje estou rodeado de homens gostosos, porque o Estevão é o mais bonito do Brasil e do outro lado o corpo mais desejado do Vale do Paraíba, que é o de João Lucas. João Lucas é o cara que praticamente fez o cena acontecer, porque se ele não fala, dá aqui esse HD, deixa eu editar essa merda, não teria canal. Exatamente. Fala aí, João, se apresenta um pouco aí, fala dos seus três anos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João, conhecido como Metal Maloca na Interwebs. Eu estou aqui com o Caio e com o Estevão, apesar de estar nervoso, apesar de falar com eles todos os dias, eu ainda estou nervoso. E estou aqui, vim fazer o contraponto aqui e já meteu uns protestos. Que protesto do João? Por favor, por favor. Fiz uma pequena lista aqui de todos esses drops que eu já ouvi. O cara vai prestar conta agora dos drops, é isso? Seguinte. Por isso que você pediu para entrar no programa? É isso aí. Charlie Brown é gigante, já foi a maior banda do Brasil. Mas a gente nunca contestou isso. Mas a maior banda do Brasil é outra, todo mundo sabe. Se o Marginal Alado, Vugo Chorão, um poeta das ruas, se ele fosse vivo, ele daria um kickflip no presidente. Boa, boa. Aquela banda lá que vocês tanto falam, ela acabou quando o Jairo Tormentor saiu. Ah, e caralho, já fez até um anúncio da camiseta aí, sucesso. É, por isso que a gente fez a camiseta com esse logo, né? Com o logo certo, o logo da formação original. E a última, não menos indignação, é que o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é um filme bom. É vocês que não tem mais coração. Ah, tá louco. Esse aí não dá, não. Olha... O Metal Morte corrompeu vocês. Não, mano. Eu que sou fã do Jim Carrey, hein? Mas esse aí não dá. Vou ter que ver de novo, vai. Só para o que vocês falaram. Eu não me emocionei. Você se emocionou, João? É, chorei. Por enquanto é isso. Vamos falar dos novos bonés aí. Ah, por falar em boné, em breve estaremos com bonés do Senna em quantidade limitada, porque ganhamos o apoio da NadaWear, do amigo Flávio. Então, ele vai estar fazendo alguns bonés para o Senna. A gente vai sortear os bonés ou vai vender? Uns a gente vai vender e uns a gente vai sortear, que são pouquíssimos. São bem poucos. Mas também ele vai dar alguns da coleção dele, da NadaWear mesmo. Então vai ter boné para o Senna em protesto, para ir no shopping. O sorteio vai ser promoção. A gente podia lançar um desafio para os ouvintes aí, hein? Eu tive uma ideia agora. Não foi discutido na reunião de pauta, mas eu tive a ideia agora. Melhor forma de falar da banda sem falar da banda. Boa. Quem vier com a melhor frase, quem vier com a melhor concepção de falar dessa banda que vocês sabem qual é, sem citar o nome da banda, leva um boné. Boa. É isso aí. Esse aí já está lançado. E por falarem além dos bonés, a gente vai disponibilizar uma loja que, por momento, tem o nome de Bazar do Maldito, mas vai ser loja do Senna. O que a gente vai fazer, Estevão? Será que põe? Loja.canalcena.com? É. A gente vai definir aí, e fiquem espertos nas redes sociais, vai ser ou loja do Senna ou Bazar do Maldito. A URL vai ficar disponível e vocês vão poder comprar a camiseta que vai ser limitada. A gente vai fazer 50 camisetas do Senna aí, que já está circulando e sendo hype na internet, para circular no shopping e depois a gente estabelecer uma luta entre as pessoas que tem para ver quem é mais real. A ponto de tomar e intimar na rua. E tem estampa nova sendo feita, né? Tem. Tem. Essa é boa. Tem mais uma. Essa é boa. É isso que eu ia falar. Já tem o próximo drop aí de edições limitadas de camisetas. Essa é boa, hein? Isso aí. Essa é sucesso. Essa aí vai ser da hora. E já entrando nesse Brasil maluco, a gente tem a normalização da Covid. A gente bateu um milhão aí. Sim, deu de recorde. Parabéns, pessoal. Um recorde. E no recorde a gente quer ir para a Renner. A galera quer ir para a Renner. Sim, exato. No recorde o povo quer ir para o shopping. É muito bom. Você está circulando mais por São Paulo, Estevam? Porque eu continuo preso. Eu circulo de carro, estou fazendo uns trabalhinhos num restaurante, eu tenho que sair assim, mas a cidade está normal, cara. Está todo mundo na rua, todo mundo cheio. Assumiram que a máscara é a proteção que basta e é isso. Mas os casos continuam aumentando, né? Quer dizer, tem relatos de que chegamos num platô aqui em São Paulo e que o platô vai até agosto e daí se tudo der certo, começa a diminuir em outubro e normalizar. Caralho. Obrigado pelo ano perdido, né? É, muito obrigado aí. Ô João, e seus pais, você que tem que lidar, seus pais estão bem resguardados? Então, eu como vivo a desesperança do desemprego, fico em casa. Os meus pais já são mais velhos, também ficam aqui em casa, né? São um grupo de risco. Eu saio para comprar comida, cerveja, e para dar risada de gente trouxa que usa a máscara do Bolsonaro no mercado. Caralho. Máscara do Bolsonaro. Mano, eu fui duas vezes no mercado, trombei duas vezes no mesmo tio com máscaras diferentes. Bolsonaro 2022 e estou fechado com o Bolsonaro. Ah, esse aí, amigo. Se tivesse fechado mesmo, você ia sem máscara, não é, idiota? Pois é. Que filha da puta. Boa, boa, verdade. Pior que pela cara de idiota, ele só está de máscara porque é obrigado a entrar no mercado, senão ele estaria sem. É, é verdade. E ainda dentro dessa loucura, estávamos conversando durante a semana e o João relatou a bizarrice de ser... Receber um telefonema para ler um trecho da Bíblia. E o João não perguntou. Leão, João, fala dessa experiência, por favor. Tentaram me ligar três dias seguidos até que eu resolvi lhe atender, né? Falei, pô, é o DDD do Minha Cidade, pode ser alguma coisa relevante. Aí ela falou meu nome... Meu nome não, mentira, né? Ela me ligou, falou que ela era de Pindamangaba, poderia entrar, conversar comigo, falar para mim... Ia ler um pedaço da Bíblia para mim. Ah, não. Aí eu perguntei para ela assim, mas como? Como é que você conseguiu meu número? Eu falei assim, a gente pega com as operadoras que tem no site delas, e a gente tá, mas se você não quiser, tudo bem. Eu não te ligo mais e ficou nisso mesmo. Delivery de Bíblia. Os testemunhas de Jeová que faziam batendo na porta, agora faz via telefone, né? É, mas eu acho que é esse movimento mesmo, porque eu vi que alguns outros colegas receberam o mesmo tipo de ligação. Não foram até no Twitter, o pessoal que eu joguei no Twitter, uma galera respondeu que estão recebendo esse tipo de ligação. E vocês? Você que tem cruzes invertidas na frente de casa? Como que você vai reagir? Você é uma velhinha bondosa? Não, ligação, primeiro que eu não atendo ligação, se o número não tá na minha agenda, eu já nem atendo. Mas aqui em casa eu coloquei umas cruzes invertidas ali na garagem, daí os testemunhas de Jeová pararam de parar aqui de sábado. Todo sábado de manhã eles tocavam a campanha, e tocavam tipo sete da manhã. Eu acordo cedo, tudo bem, mas... Porra, bicho. Mas daí eu coloquei as cruzes invertidas ali na garagem, não tocaram mais, acho que ficaram incomodados. É um desaforo acordar aí sete horas da manhã com um maluco... Teve uma vez que eu fui abordado pronto em cima de Jeová, eu tava saindo pra colocar o lixo fora de casa, e eles falaram, obviamente, falar sobre a palavra de Jesus, e aí eu fiz um contraponto proposital e irônico, falei, tá bom, você fala de Jesus e eu vou falar sobre as maravilhas do comunismo. A gente tem um acordo ou não? E aí os caras recuaram na hora e foram embora. Aí eu ganhei o dinheiro, fui pra minha casa, eles foram, e cada um pro seu lado. Mas foi uma ironia tremenda, assim. Já que a gente fala besteira, vamos tratar aqui de conflitar melhor. E mesmo que tivesse oferecido pra falar sobre Satã, eles não teriam aceitado, né? Porque se eles acreditam em Jesus, tem que acreditar em Satã, né? É que na verdade eles só querem falar de Deus, o resto não importa. Exato. Aliás, os melhores livros, inclusive o Testemunho de Jeová, que tem casais andando com um pet, que é um tigre. Que é um avanço e tanto. É, se você olhar a sentinela... Grandes artes. O paraíso é a humanidade circulando tranquilamente em meio aos animais selvagens, inclusive elefantes, leões. Ou seja, é uma sociedade vegana aí também. Tem os animais veganos também. Animais veganos. É, os tigres veganos também. Tigres veganos. E vamos dar uma continuidade aqui pra falar que essa semana teve coisas boas e coisas ruins da loucura Brasil. Sara, inverno presa. Ai, mano. Ela conseguiu o que ela queria, né, cara? Ela queria chamar atenção, queria tentar ser Marte, quer tentar... O bom é que eu espero que quando ela... Eu nem vi também muita coisa essa semana, mas não falaram mais dela depois que foi presa. É porque o Queiroz foi preso também. Ah, então se fodeu, né? A única vez que a mina tem um destaque, vai o cara que pode cagar todo o governo. Exato. E o cara, assim, tipo, ela queria audiência sendo presa e conseguiu perder a audiência dois dias depois, né? É uma vida de derrota. João, é uma vida de derrota? Ah, ela eu não falo nada, né? Porque a partir do momento que você usa um sobrenome em inglês, você já tá errado, né? Esse negócio de... É, tipo, já tem coisa de nome. Tem o Felipe Feriado lá também, lá, não é? Holiday. Esses caras, tudo loucura. Mas eu queria falar do Queiroz. Você viu a imagem do moleque falando que viu ele no carnaval que não tava bêbado? Sério? Eu não vi. O cara comentou em fevereiro, eu estou aqui em Atibaia no carnaval e eu vi o Queiroz. Não tô mentindo, não tô bêbado, é sério. Caralho. O que eu tava certo, mano. Caiu no limbo. Aí ele comentou de novo a postagem dele, falou assim, viu, pessoal? Eu não tava mentindo. Que demais. Caralho, que demais. Demais, mano. Que demais. E o mais incrível dessa história do Queiroz, pra mim, é que quem... Uma das pessoas que ajudou a achar o cara foi a filha do Olavo de Carvalho, né? A Heloísa de Carvalho. Que é, tipo, o governo dando tiro perto. É só isso, né? Esse governo, cara. É, tá rachado. A gente tem um racha brutal. Pra quem é entusiasta de falar que a esquerda tá rachada eternamente, a direita e o governo tá completamente rachado. A gente tem a treta, o STF agiu em cima do campo bolsonarista, o que nos leva a uma situação bizarra e única na história do país, porque se de um lado a gente tem uma possível ditadura na figura do Bolsonaro, se amplia também àqueles que querem, digamos, diminuir os espaços de expressão e o próprio STF com uma proposta de ditadura e limitações políticas. Por que eu digo isso? Porque a Globo já fez um editorial também dando um jeito de colocar setores da esquerda como setores extremistas. Então, o Brasil pode ser o único lugar no mundo que vai chegar uma ditadura na luta pela democracia. Independente por onde for. Essa é a loucura do Brasil. A ditadura democrática. É, a ditadura democrática. Que eles escolheram pela gente. A gente não sabe qual vai ser, mas é o caminho do que se desenha aqui pro Brasil. E também teve outra coisa que foi a queda do Weintraub também, né? Que ofuscou a mais ainda. Mais ainda. A Sara Inverna. Mais ainda. Ela escolheu a semana perfeita pra ser presa. Burra, mais burra impossível. E o mais maluco é que ele tava respondendo um processo, né? Ele tava, já tinha sido ouvido. Na verdade, ele sequer falou. Não, ele tá ainda, né? É, porque ele se negou a falar. E aí, quando ele cai do ministério, ele vai com o passaporte diplomático pros Estados Unidos. E depois ele é exonerado quando ele estava lá. E não foi exonerado antes. É uma coincidência? Claro que não, né? Saiu ileso, chegou lá ileso e vai ficar ileso lá. E foi lá ver o professor. Não, e detalhe, caiu pra cima. Vai ficar na casa do Olavo de Carvalho. Puta merda, hein? Eu não duvido, hein? Eu não duvido de aparecer a live aí. Vai dormir na bicama do Olavo de Carvalho. Uma coisa que eu digo pra essa gente, e sempre acontece, porque também cogitaram ele no Banco Mundial. Esse é o Lorota, esse tá inovado. É, então, se acontecer, é a velha máxima. Essa galera, quando cai, sempre cai pra cima, nunca pra baixo. Sim, sim. Ele que quebrou o Banco Voltarantim, né? Ele era um dos economistas-chefes do Banco Voltarantim, que quebrou em 2009. Sim, sim. É ele mesmo. Pô, pelo menos ele fez uma despedida bonita lá, né? Ele gravou um vídeo com o Bolsonaro, dando um abraço... Um abraço constrangedor, mano. Um abraço no boneco lá. Sim, um boneco, cara. O cara tá completamente na defensiva, impressionante. Eu nunca vi o Bolsonaro tão apático como nessa semana. Eu vi o meme dos caras... Ele tá fudido, né? Eu vi o meme dos caras, tipo, seis horas, fechando a loja, vamos levar os manequins pra dentro. Muito bom. Isso aí foi muito bom. E, bom, esperar que nessa semana aqui tenha vários desobramentos. Acho que estamos prestes a ver uma movimentação muito grande. Não sei se vai encaminhar o final do governo Bolsonaro, acho difícil. Mas... Algumas coisas vão mudar drasticamente com essa prisão do que... Então já estão falando que o Centrão já não quer mais apoiar Bolsonaro. Já tem um monte de coisa acontecendo. Vai mudar. Isso. É. Bom, vamos falar de coisa boa, vai. Vamos dar de assunto. Chega de... Acabou, passou a loucura. Teremos mais loucuras. Você viu os festivais anunciando line-ups aí? Ah, é. Tem, tem uns festivais na Europa já confirmando data e confirmando as bandas, né? Sim. Na esperança de conseguir. Mas, bom, não sei. Eu acho que deve rolar, né? Se não vier uma segunda onda muito forte, eu espero muito que tudo comece a acontecer, né? Porque o... Tem países lá na Europa que já começaram a liberar turismo. Eu vi que a Espanha já está recebendo voos da... Da... Na Inglaterra, tal. Que foi o primeiro a ser fechado. Então, acho que deve estar... Daqui a pouco deve começar a voltar isso daí, né? É, então. Eu estou achando meio bizarro. Não sei como que vocês estão vendo isso, mas... Na Itália, nessa semana, rolou comemoração do... Teve um jogo entre Nápoles e a Juventus e a Nápoles foi campeã. E o governo estava maluco, porque, obviamente, as pessoas foram para as ruas comemorar e se aglomeraram. Então, eu não sei se... Eu não sei se é muito otimista da parte dos festivais começarem a anunciar a line-up, sendo que a galera não está muito disposta a manter um certo controle. É. Acho que vai ter que esperar passar a inverno, né? Inverno lá deve ser revelador também, porque o pessoal volta a ficar fechado em casa, aquela coisa, né? Circulação de ar e tal. Que agora no verão é mais tranquilo agora. Está tudo aberto e tal. Mas não sei, né? Vamos ver. Mas eu acho que eles têm que... Eu acho que, de qualquer forma, tem que fazer, né? Tem que anunciar. Também porque tem que dar resposta para quem tem ingresso, porque um monte de festival não reembolsou, porque não conseguiu... Tipo, o caso do Hellfest, que a gente falou em algum Drops, eu lembro que a gente... O Hellfest não conseguiu acionar o seguro deles, por exemplo. Então, eles não tiveram grana para reembolsar muita gente. Então, eles pediram para quem pudesse, que se quisesse ajudar o festival de alguma forma, ficar com os ingressos, não pedir reembolso, que os ingressos podem ser seriam honrados no ano que vem. Então, acho que eles têm um pouco dessa responsabilidade de dar uma resposta para esse povo que tem ingresso, né? Sim. Sim. Então, acho que... Acho que vai ter que... Eles vão ter que anunciar aí, chegando mais perto, cancelar, se for o caso. E trazendo para o Brasil, acho que 2020 tem alguma coisa no Brasil ainda? No setembro negro, não anunciou cancelamento ainda. Não, já sim. Já jogou para 2021. Ah, jogou? Ah, não tinha visto. Já marcaram as datas para 2021 já, para o setembro de 2021. Ah, não sabia. Para mim, era uma coisa que eu estava achando isso. Eu vi o Maniacs Metal Meeting jogando para 2021 também. Ah, então. Eu acho que esse ano não vai ter nada aqui, não, mano. Tem essa história de... Até outubro vai ter um rastro do vírus ainda aqui. Então, sei lá. Eu acho que pelo jeito... Pelo jeito, a única coisa que vai funcionar no Brasil, assim, de... Ao vivo vai ser futebol, né? Porque, de qualquer jeito, os caras vão fazer o futebol rolar, né? Sim, sim. O futebol, a galera, vai dar um jeito de rolar. Já começou, né, com o Flamengo. É, o Carioca... É, numa movimentação bizarra de voltar o jogo na quinta. Sim. Aí eu acho que também o lance dos festivais, assim, de ficar jogando, é um jeito também do festival não ter que reembolsar artista, não ter que pagar multa de contrato de artista. Porque, meu, um festival desse aí, quantas bandas no Setembro Negro? Mais de 20. Sim. Nossa. E quando, uma vez que assina o contrato, você tem que pagar um sinal pro artista. Então, o artista teria que devolver tanto... Tem um assunto que surgiu essa semana também, que já vou puxar aqui, que essa semana parece que vazou um memorando da Live Nation. Live Nation, pra quem não sabe, é uma das maiores empresas de shows do mundo, assim. Eles têm festivais enormes, eles têm programas de TV, tipo, esses ídolos, nem sei o que que tem, mas The Voice, essas coisas desse tipo, assim. Eles têm um monte de coisa, concurso. É, provavelmente, a maior empresa de entretenimento, assim, do mundo. E eles vazou um memorando deles que a Rolling Stone americana vazou e lá tem, assim, é um memorando interno falando, assim, ó, pro ano que vem, a partir de hoje, os contratos vão ser assim. Então, o contrato que antes, que era de praxe, assim, pra artista, quando você contrata um artista pra um festival, por exemplo, se você combinou, vamos chutar um número, tá? A gente combinou 100 mil reais de cachê. Então, quando você contrata um artista, contratou o desamado por 100 mil reais, eles têm que depositar 50 mil reais na conta do desamado, assim que a gente assina o contrato, aceitando participar do festival, faz o festival e no dia seguinte do festival paga os outros 50%. Tem festival que paga antes, tem banda que exige pagar antes, então, por exemplo, tem banda que exige 50% no contrato e 50% antes de subir no palco, senão não sobe no palco. Então, só sobe no palco com 100% pago. E agora a Live Nation, que é a dona de um monte de coisa, vai começar a fazer diferente. Agora eles só vão fazer, vão dar um sinal de 15% pro artista, então é bem menor o sinal, pra eles não correm risco. O seguro do festival não vai mais cobrir cancelamento, então eles estão falando que cada artista tem que ter seu seguro e se virar se tiver cancelamento. e também tem umas coisas absurdas, tipo, se o festival não vender bastante ingresso pra fazer o festival, o festival pode cancelar e vai pagar só 20% de multa pro artista, é tudo completamente diferente. Então tá meio que cada um por si e eles estão se eximindo e meio que prevendo que vai ter uma segunda onda e meio que prevendo já uma outra pandemia, pra se acontecer uma pandemia igual essa, eles não terem um rombo desse, né? Então vai ficar tudo no cu de quem tem ingresso e de artista, né? Caralho, é brutal. E acho que é bizarro, e assim, eu acho que até por isso muito desses festivais vai acabar anunciando 2021, porque eles vão refazer um monte de contrato também, e se não cancelar eles não vão perder tanto dinheiro, o artista que vai se fuder, né? Como sempre. Sim. Nossa, eu tô chocado. Eu vou deixar na descrição aí, a gente coloca na descrição o link da matéria da Rolling Stone que tem o memorando inteiro lá. Tem umas coisas que são bem absurdas, assim. Tem umas coisas que são de prática, que já tem em contrato, por exemplo, eles exigem que o artista fale, no mínimo tem que ter uma postagem nas redes sociais sobre o show, sobre o festival e tal. Eles vão aumentar esse tipo de coisa, vai ter que ter mais participação do artista na divulgação e tudo mais. Eles estão meio que tirando o cu deles da reta, porque se fuder, eles não perdem mais. Exatamente. Vai mudar bastante coisa. padrão, padrão, e mais padrão que isso, impossível. É, vai, tipo, cada um não se responsabilizando pelo que tem que se responsabilizar, né? E cada vez mais, acho que vai ficar, pro artista vai ficar cada um por si, né? Como já é, né? É, esse momento é até irônico de pandemia, é que os filmes sobre pandemias estavam corretos, no final das contas. É cada um por si. É, cada um por si. Não tem, é, se o bicho pegou, maluco, não tem união, não. É, dedo no cu e gritaria, cada um cuida do seu irmão. É isso aí. É isso que a gente tá vendo. E a galera tava no começo, lembra? Não sei se vocês lembram, no começo, o mundo será outro depois da pandemia. Sim, vai, vai ser outro, vai ser mais egoísta ainda. As pessoas vão ser mais solitárias umas com as coisas. Porra nenhuma, mano. Porra nenhuma. Tirou um monte de gente do armário, um monte de reaça racista do armário e só vai ignorar. Exato, é uma loucura. E se eu falar em coisas boas agora, eu queria já ressaltar aqui que a banda do meu coração, Expurgo, os mineiros de Expurgos, do Expurgo. Que Expurgos, pô? Tô dando uma de, igual falando, desalmados. Expurgos, desalmados. Eu lembro, só um parênteses, uma vez no jantar, almoço de domingo, minha tia perguntou, uma tia de Piracicaba perguntou, e aí Estevão, foi no show dos Panteras que teve em São Paulo? Puta, que raiva. Teve show do Pantera, 94, acho, não sei. Aqui na nossa mente, eu não sei na mente de vocês, mas me vem uma boyband. Sim, exato, ou os Panteras. Não. Ou tipo o Triu Los Angeles. Sim, vem isso na minha mente. É, o Estevão tá falando de 94, aí só pra deixar registrado, eu tinha dois anos. Você tinha dois anos? E o Expurgo liberou... No 94 eu tinha 16, acho. O Expurgo liberou toda a discografia dos caras do Bandcamp. Então se você quer fã de Expurgo, vai lá e faça o download de toda a discografia. Eu vou dar um depoimento rapidinho. Grande notícia do Underground. Sim. Fala. Dar um depoimento rapidinho, eu conheci o Expurgo com cena. É mesmo? É mesmo? Editando vídeo? Não, eu fui no dia da gravação, né? Então eu vi ao vivo a gravação, mas depois editando, aí eu virei fã, fui no show aqui em São José, falei, porra, aí é foda. Que foda, tá vendo? Não, ó, então, eu editando o canal conheço banda pra caramba, porque ultimamente eu não busco mais nada, porque eu sou preguiçoso, então o que vocês mandam aí eu tô vendo. É, Expurgo é pão, pão demais. Ó, e duas notícias do mainstream agora, duas notícias perigosas. Uma que eu não fiquei sabendo, mas que rolou na semana retrasada já, o Creed atualizou a foto de perfil do Facebook. Só faltava essa, né? Creed voltar em 2020. Nossa Senhora. E a outra notícia do mainstream é que o Lars falou que o Metallica tá compondo material novo. Que medo, que medo. O que a gente pode apostar no Metallica compondo coisa nova? Ai, cara, não sei, mas eles chegaram num nível de zen que tá irritando, porque era tão melhor quando eles só tretavam, né, mano? Quando só tinha briga e quando bebia e falava merda. O James nem fala palavrão mais no palco, mano. E os caras tão só, tão mó zen, amiguinho e tal. Agora não tem, não tem esperança de sair música boa com, sem, sem beber, sem falar palavrão e sem brigar. Era muito mais legal quando tinha, quando eles eram membros do Partido da Briga. Sim, Partido da Briga. Fala aí, fala aí, João, fala aí, João. Se o Lars gravar um CD igual ele tá tocando bateria hoje em dia, vai ser o melhor CD pra tirar drum cover, que é só fazer tumpar. Não, mas quem quer fazer drum cover de Metallica novo, mano? Não, então, é porque eu que sou preguiçoso consigo tocar as músicas. É, eu fui falar em Partido da Briga, que eu já quero anunciar aqui que em breve o logo estará no ar. Já tem Twitter, já tem Instagram e o logo está em vias de terminar. Ah, então, você que gosta de uma boa briga, vem aí o Partido da Briga pra dar vazão à sua revolta. E por falar em briga... Quem de banda que seria membro do Partido... Quem de banda seria membro, associado, como é que fala? Associado? Quando você é membro? Não, quando você é membro de um partido. Filiado. Filiado, quem que seria? O Lars. Quem de banda seria filiado da Partido da Briga? O Lars. O Lars seria de uma corrente e o James de outra. Eles iam tretar direto. O Lars é uma corrente mais progressista e o James da linha... Resumindo na política norte-americana, o Lars é um democrata e o James é um republicano. Esse é republicano mesmo. Caçador até. Tô ligado. Inclusive, o Metallica, eu acho que é uma das bandas com mais briga, né? Teve Dave Mustaine, teve Jason Neves, teve... sei lá. E teve o DVD, o filme lá, vergonhoso, que os caras faziam terapia. Colocaram o coitado Dave Mustaine pra chorar pro mundo. Caralho. Mas aquela cena do Dave Mustaine pra mim é muito triste, cara. Porque ele falando... Tá o terapeuta e o Lars na sala e o Dave Mustaine. E o Dave Mustaine, ele fala assim... Eu não lembro qual que é a frase exata, mas ele fala alguma coisa tipo... Tudo que vocês fizeram deu certo. Nada do que eu fiz deu certo. Falei, caralho, mano. Megadeth não deu certo, velho. Quer trocar de lugar, porra? Porra, bicho. Caralho. Isso é muito depressão, velho. É um cara não se valorizar. Porra, Megadeth é bom pra caralho. Eu não sou o maior fã, mas porra, deu certo a banda, né, mano? Eu poderia dizer que... Não sei o que o João acha, mas eu poderia dizer que musicalmente o Megadeth é até melhor do que o Metallica. É dependendo da época, assim, é. Eu tenho um amigo aí que eu não vou citar nomes, mas ele sabe quem é se ele ouvi. A melhor coisa que o Metallica fez foi o Megadeth. Essa é a frase que ele sempre fala. Porque o Megadeth tem álbuns maravilhosos. Eu tô dizendo, eu acho que o Metallica melhora. Mas, musicalmente, a diversidade do Megadeth, de construção, de música é muito melhor, eu acho. Ah, não sei. Ah, é muito incrível, cara. Eu acho que é mais tradicional. Eu acho que é um pouco mais tradicional. Sim. É mais técnico, mais tradicional e tal, mas não sei. Mas é uma pega boa aí. Mas pega uns arranjos do Injustice For All. É, lógico. Tanto que tocavam juntos, né? Se formaram. Quem tem esse DVD aí do documentário, pega nos extras no DVD 2 o Kirk fazendo riff pro Jahul. É mesmo? É bem bacana. Eu não vi os extras disso. Bem bacana, né? Caralho, eu não vi. Olha aí. O Kirk que é o Bahia de boa, né? Se quiser depois te empresta. Ele nunca tretou com ninguém. Nunca vi ele tretar com ninguém. Nada. Ele é mó de boa. Pô, mora no Havaí, só fica surfando. Ele mora num rancho no Havaí. Ah, ele é o de boa. Falar em treta, até... Agora, diga, diga. Não, quais outras tretas? Quais outros membros filiados? Treta da... Eu não vou citar a banda, mas o Ratos de Porão que pegou aquela banda pra se confrontar com um sarcófago num show do Derrick e saiu um pau gostoso. Todo mundo saiu na mão. Sobrou pro Ratos de Porão. No backstage? Entende? Sobrou pro DRI. Perna quebrada. Apesar de eu admirar o sarcófago, desde o Inri, eu gosto do Inri e do The Laws of Scourge. O Wagner é um idiota, sempre foi um idiota. Saiu daquela banda lá, logo no começo, porque era um idiota. E aí o Ratos de Porão comprou essa briga no show do DRI, parece que um provocou o outro, porque o sarcófago foi escolhido pra abrir o DRI, que não faz o menor sentido. Não sei se na época fazia sentido, mas continuo achando que não tem sentido. Ah, mas o sarcófago é lenda lá fora, né, meu? Se bobear, foi até o DRI que escolheu. É, então, parece que foi isso mesmo. E aí o Ratos de Porão se toparam e o pau comeu. Inclusive lá, depois quando o Ratos foi pra Minas, a chapa esquentou também. Porque parece que os caras do sarcófago recepcionaram eles num show com cuspe, o caralho. Tipo, treta fodida mesmo, assim. Eu nem imaginava. Mas o sarcófago nunca saiu do Brasil, né? Não, mas influenciou a próxima treta. É, então, é isso que eu ia falar. Por isso que eu acho que as bandas que vinham pra cá e ainda conheciam o sarcófago, iam querer conhecer, iam querer tocar com o sarcófago. Porque é o que eu ia falar, o sarcófago, inclusive, o Euronymous fala que uma das referências deles e tudo mais pra criação do black metal foi justamente o sarcófago. E daí vem a próxima treta, que é o Mayhem vs. Burzum. Tretaça. Essa é a treta até as últimas consequências. Essa aí, teve morte, teve tudo, né? Facada nas costas. Essa aí é a treta, é a primeira treta do rap no metal. Porque, se a gente lembrar, a gente não colocou, mas tem a treta clássica do Tupac com o Notorious Big. Ah, verdade. Que terminou em morte. Que também teve morte, né? É. Inclusive, tem um outro podcast. Que eu vou recomendar, que eu também ouço bastante. Que tem um episódio sobre a treta do Euronymous com o Varg. E tem um episódio do Notorious Big também, que é o Last Podcast on the Left. Caralho. Que é só sobre assassinato também. E tem episódios muito legais sobre essas duas tretas aí. Vale a pena. Essa foi uma treta muito boa. E tem outra treta que tá aqui, que você leu um pouco mais, que é da Courtney Love. Eterna polêmica. Uma das mulheres mais controversas do rock. É, mas é maluca, né? E daí, assim, a história do, não sei se vocês sabem também, a Kathleen Hannah era amiga do... Era tipo, era uma turminha, né? O Kurt Cobain, a Kathleen Hannah, essa turma toda. Eles eram amiguinhos de escola e tudo mais. Tanto que a música, aquela música famosa Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, a Kathleen Hannah falava que o Kurt Cobain tinha cheiro de Teen Spirit, que era um desodorante. Tipo, spicy, umas coisas assim. E a Kathleen Hannah falava que o Kurt Cobain Smells Like Teen Spirit, que era o nome do desodorante. E eu acho que quando a Courtney Love começou a namorar com o Kurt Cobain, deve ter pego o ciúme da Mina, porque a Mina é amiga do Kurt Cobain desde nova e tudo mais. E a Courtney Love, maluca do jeito que é, deve ter odiado o relacionamento dos dois, de amigo, e devia ter aquele ciúme besta que a gente conhece de escola e de vida até hoje, né? Nas nossas vidas também, que é constante. Sim, ela é... Caralho! A Courtney Love, a Courtney também, ela é parte central da treta entre Nirvana e Guns, né? Que é... Essa eu não sei. É entre Nirvana e Guns, porque na época ela teria o filho com o... Pô, esqueci o nome do mano, caralho, do Nirvana. Quem? Caralho, como que fugiu o nome dele agora? Kurt Cobain. Kurt Cobain. O Capão que fala essa merda. Enfim, eles se estranharam no backstage, num show que tinha o Nirvana e o Guns junto. E a Courtney meio que provocou o Axl Rose. E a chapa meio que esquentou entre os dois, envolveu as bandas, mas aí como todo bom, isso daria um bom filme, porque o Axl ficou puto de um lado, queria socar, aí entrou o Duffy, aí entrou o Chris, aí a Courtney tava muito louca de droga, e no final das contas, cada um foi pra um lado e usou droga pra caralho, deram risada e quebraram o backstage. Isso aí que é... Pô, bons tempos do rock. Pô, bons tempos do rock, é. Caralho, é legal. O quê? Nem droga mais tem. Poxa, meteu o Léo Dias agora aí do bagulho aí. Mas é, porra. Tá sabendo de fofoca. Mas é, porra. Reacionário. É. É uma treta aí gostosa. Agora, peraí que tem mais Léo Dias, porque tem Slipknot e Limbiscuit, que nunca se bicaram. Inclusive, o Limbiscuit é a Anitta do rolê, ninguém gosta, ninguém gosta musicalmente, ninguém nunca gostou do Fred Durst. Tipo... Ele é muito poser, né, mano? Mas o Corey Taylor é tão poser. Então, e o Corey, do que eu li, ele tentou meio que ser brother, elogiar o Fred Durst, falar que ele era um puto empresário, pá, 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 e o Fred Durst foi extremamente escroto com ele, e aí o Sean queria pegar o Fred Durst, virou aquela treta. E a cena do New Metal, a maioria odeia o Fred Durst. Eu lembro de ter uma entrevista melancólica dele em algum desses talk shows dos Estados Unidos, que é ele numa bad vibe tremendo, porque se vocês lembrarem, o Limbiscuit ficou soterrado um tempo. Eles são acusados até hoje do Woodstock, deles terem promovido a violência brutal no Woodstock de 99. O primeiro, né? Ah, tá, não. O primeiro é 94. É, eles quebraram tudo, e a galera odeia o Fred Durst. É, ele deve ser bem cu, na verdade, tem cara, né, de folgado pra caralho. Vários caras, o Corey Taylor também tem cara de folgado, é uma poser. Exato, esses aí. E agora, João, e Charlie Brown e Los Hermanos, irmão? E a treta aí, só a banda? Quem falou do Limbiscuit, tem que falar do Charlie Brown. Eu não sei qual que é dessa treta aí, eu lembro do Soco, mas eu não lembro qual que foi a treta. Você sabe a história, João? Olha, se eu não me engano, os caras se encontraram no aeroporto, e alguém xingou a banda de alguém aí, e o Chorão fez o que tinha que fazer, né? Socão na cara. Meteu o socão no Los Hermanos, que até hoje é lembrado e elogiado. Muita gente... Até hoje... E o Chorão não era uma figura fácil, que também ele... E a treta dele, Chorão e Champion aí, João? O seu panorama dessa treta? Olha, eu fico do lado do Champion nessa treta aí, porque tem umas histórias que eu fiquei sabendo aí, que Chorão não era um cara tão legal assim, não. É, Chorão não era um cara muito íntegro, não. Eu acho que o Champion teve que enfiar o rabo entre as pernas ali pra poder ter o dinheirinho dele ali quando voltou. Mas você também tem umas histórias boas do Champion, né, Estevão, que você sabe aí, que também não era... É, então, exatamente. A gente não pode falar, mas... Os dois... É, então... Mas digamos que a culpa faz a pessoa sofrer e eventualmente não conseguir mais estar vivo, né? Então, eu acho que ele, o Champion, o Chorão, o Peu, que era da Pitch também... Mas eu acho que... Deviam conviver com muita culpa ali. Quando o Chorão encontrou o Champion, o Champion fez um beatbox tão bom que o Chorão deixou tudo de trás, pro lado, falou, não, vamos continuar junto. Tá no céu. Não, mas teve outro... Eu não sei se tem vídeo disso aí, não me lembro que na época teve um... O Chorão humilhou o Champion no palco. No palco, né, tem no YouTube. Foi ridículo aquilo, mano. Você acha que o Champion deve ter chorado no palco ali, porque ele sabe... Foi exatamente isso, assim, ó... Ele... Eu não lembro qual era a frase do Chorão e tal, mas ele... Meu, você tá aqui porque eu quis que você te aceitei de volta, sabe? É verdade. E o... Foi ridículo, foi bem feio isso, né? Essa é uma... Eu matava o Champion... Eu, se fosse o Champion, eu tinha matado o Chorão no palco ali, né? Me enfiado baixo na garganta. É verdade. Essa treta... Você lembra? Essa do show foi uma das coisas mais vexaminosas que... Então, mas... Se o Champion fosse igual o próximo que a gente vai falar aí, que é o Luciano Todo Duro e o Reginaldo Holyfield, o Champion tinha quebrado ele na porrada. O Grande Luciano Todo Duro e o Reginaldo Holyfield, pra quem não conhece, só pôr no YouTube, é a melhor... Ah, é Reginaldo Holyfield? É, porra, é Reginaldo... Ah, eu achei que fosse o Holyfield gringo. Não, é aqui, bicho. Não, tá? Você não tem noção. Os caras se topam, é tapão no peito e arranca rabo. Essa é a treta real. Inclusive... Olhou torto, é socão na cara, não tá nem aí. Que gerou um belo documentário, que é um documentário legal de se ver, que chama Eu Vou Te Estraçaiar, que conta a história da luta do século, eles tiveram várias lutas e no final das contas os empresários viram o hype que se tornou na internet e tentaram promover já uma luta deles mais velhos, já eram dois tiozinhos. E aí terminou empatado, é aquele ambiente do boxe, mas essa rivalidade, que um é pernambucano, o outro é baiano, os caras levaram uma rivalidade, se não me engano, de 20 anos ou mais. Uma treta brutal. Ô, Caio... Pô, o boxe era muito mais legal do que MMA essas mesmas. Muito mais legal, muito mais legal. Eu vi essa semana, eu puxei isso aqui porque essa semana o Maguila falou de novo, e ele falou da luta que ele apanhou do Foreman. E a palavra... Eu lembro, eu vi essa luta. E as palavras dele foram... Eu vi ao vivo essa luta. Então, as palavras do Maguila foi... Eu vi um trator passar por cima de mim. Ponto. Esse foi o nosso querido Maguila. Um trator passando por cima de mim. Eu vi o quê? Ah, sim. Foi em 90 essa luta, eu lembro. Eu vi ao vivo essa luta. Grande Maguila. Com cheiro... Viu? Eu vi essa e vi a da mordida do Mike Tyson. Ah, essa eu também lembro. Boa. Boa luta. Era o Holyfield de verdade. Era o Holyfield de verdade. Tem um vídeo dessa treta aí, que o Felipe Andreoli, ele... Acho que no Globo Esporte, algum programa de luta, de esporte, ele junta os dois e fala assim, não, hoje a gente veio, sei lá, a paz entre o Luciano Todo Duro e o Reginaldo Holyfield, não sei o quê. Aí o Hugo já começa a falar assim, não, eu já bati em você, ganhei de você. Não, mas eu fiquei com a sua mulher, não sei o quê. Aí os caras caem na porrada de novo, de graça. É tipo, incrível, os caras sempre caem na porrada. E é porrada mesmo, não é brincadeira não, eu queria que fosse brincadeira, mas é porrada mesmo. E uma das... Falava do Felipe Andreoli, uma das tretas mais emblemáticas que a gente teve é a do Luxemburgo e Marcelinho, junto do Neto e do Datena. Que eu não sei se... Essa eu já vi ao vivo. Essa eu já vi ao vivo. Essa treta é incrível, gerou inúmeras frases do Luxemburgo. Na época o Marcelinho queria ser jornalista. Ele tava na bancada... Você lembra o nome do programa, João? Acho que... Puta, eram os programas de domingo da Band, que depois o Anão foi apresentar, não é? Era semanal, o Neto era comentarista, pô. Era comentarista. Mas é da Band mesmo, né? É da Band, era da Band. Era tipo um debate bola. E aí o Luxemburgo cobra o Marcelinho e fala que tirou mulher do quarto do Marcelinho e vira uma treta do caralho. A frase clássica, né? Você é safado, você é moleque. Saiu daí, né? Genial, genial. Essa é uma das melhores brigas da televisão. Eu já não acompanhava futebol nessa época. Você chegou aí no programa do Milton Neves também? Na época lá que os caras foram? Fui, foi. Em 2003. Você foi no Super Técnico, amigo. Super Técnico. Eu conheci o Coquinho lá. Então, Super Técnico. É um dos melhores programas da televisão. Sim, é. E pra gente... Nossa, o Andrés levou um violão de lata. A gente tinha acabado de voltar da África do Sul, numa turnê na África do Sul, e ele levou no programa um violão de lata. Tem no YouTube essa coisa desse vídeo. O Andrés com violão de lata. Tem que procurar. Super Técnico. Grande... Ô, Caio, tem um amigo meu que sempre fala, pede pra mim pra eu falar pra você, quando você fosse gravar alguma coisa, pra você falar o querido Anjos Crai. Ah, Anjos Crai. Eterno. Por isso que tinha que citar a treta do Luxemburgo e Marcelinho. Não tem como... Anjos Crai, meu irmão. Porque não tem como não falar dessa treta sem... Não dá pra falar de briga sem lembrar dessa. Porque a gente puxou esse... O Neto tinha treta também com o Anjos. Ah, mas o Neto, ele briga todo dia. O Neto... O Neto... Se você quer ouvir sobre treta, você liga a uma hora da tarde no programa dele. Ele briga todo dia. Ah, não. Mas esse programa dele, ele já virou personagem. A personagem dele já é provocar e falar merda e tentar provocar alguma coisa, né? Já virou... Já é meme. É um apresentador meme. Eu recomendo ouvir pelo YouTube, inclusive, porque aí você vê fora da televisão aberta e você vê que ele tenta tretar mesmo, também. No bastidor. E isso é briga. A vida do Neto é uma eterna briga. E por que a gente falou de briga? Tanta briga. Porque teve uma briga do caralho, que o João já até deu aí, que envolveu até o Léo Dias, Anitta e Dudmila. Treta da semana. Léo Dias é um grande jornalista que só faz fofoca, ganha dinheiro pra alimentar briga. Léo Dias, que provavelmente será um dos integrantes do alto clero do Partido da Briga. Ele vazou a conversa da Anitta. A Anitta envolveu a Tino. Eu achei que você ia meter que ele já ia estar na Fazenda. Pior que eu acho que ele já foi. Aliás, semana que vem teremos discussões sobre a Fazenda, que já tem os seus nomes bem cotados. E a treta da Anitta e Ludmila foi, ganhou grandes proporções, vai virar processinho. Que treta foi essa? Basicamente, tentaram agrupar as duas pra fazer um trabalho em conjuntas. E a dona Ludmila falou que não faz porra nenhuma com a Anitta. Tipo, que a Anitta é traíra. E aí já jogou áudio no ar. Envolveu o latino. O latino já se pronunciou falando que a Anitta é do mal. É do mal. E a Anitta, ela tá, desde que a gente falou, de novo o movimento Márcia, sensitiva. Desde que a gente falou que ela deveria ser presidente. Só tem colecionado brigas nos programas de fofocas. Primeiro o Léo Dias, acusando ela de milhares de coisas. E agora a Ludmila. Vamos ver o que vai ser essa semana. Estou querendo acabar com a Anitta. Literalmente. É, o povo tá com ciúme do poder dela, né? Inveja. Mas a Anitta, pelo que eu vi agora, ela renovou o contrato com a Warner Mundo lá. A Warner Estados Unidos lá. E agora é daqui pro mundo, filho. É, então. Ah, mas é o plano dela, né? Ela canta em espanhol já e tudo mais. O plano dela é fazer a trilha da Shakira, né? Será que dá? Não sei. Eu acho que é mais provável ela ser presidente do Brasil do que estourar no mundo. Será que eu... Eu tô pensando aqui. A gente colocaria Léo Dias ou Anitta pro Partido da Briga? Ah, Anitta, né? Anitta, esse Léo Dias aí deve ser bolsonarista. Eu vou pensar em algo. Fala aí, João. Posso fazer uma pergunta? Partido da Briga vai ser na mão ou de hashtag? Ah, depende. Depende. Não, pós-pandemia é no tapa, né? É que o... Porque quem sobe mais hashtag aí tem os robozão, né, mano? É, então. É que a resolução... A gente vai pras fazendinhas. A resolução... O Partido da Briga, ele surge desse problema que se tornou a política brasileira em que você não tem lado pra ficar a não ser do lado da briga. Então você vê uma briga e você fica do lado da briga que você não tem como apoiar nenhum nem outro. Ah, então vai ser mais um... Você vai mais assistir as brigas e... É um partido ideológico apenas. É tipo o Centrão, né? O Centrão que tá agora querendo apoiar o... O Bolsonaro quer o apoio. É o cara que vai... Quem tá no poder eles apoiam. Não importa o que que é. É aquela... Um dos famosos lá do... Eu não vou saber o nome dele. Um dos principais do Centrão é um cara que... Que incentivou a Lava Jato e foi preso na Lava Jato. Foi investigado na Lava Jato. Então os caras, tipo, não tem noção de nada. Eles só querem estar do lado de quem tá ganhando. O Partido da Briga vai ser o Michael Jackson comendo pipoca. É. O Rinho só fica do lado da treta e promove Rinha de Rico. Isso aí é uma coisa que tem que ter. Exato. Não importa quem tá brigando. O importante é estar na briga. Tem que ter briga. Tem a briga, tá do lado. Roberto Jefferson, lembrei. Pô, mas esse cara, hein? Pô, esse cara sempre tá. Então, mas é... Nossa, esse cara sempre tá. Ele vai lamber o saco de quem tiver lá em cima. Ele vai lamber o saco. E o Partido da Briga é a mesma coisa. Quem tiver brigando, a gente tá lá. E dentro disso, seria as escolas militares a solução pra não ter mais treta? Ah, é. Eu acho que sim. Eu acho que... É o que tá... Eu vi uma matéria falando que tá em alta, né? Então, escolas particulares cívico-militares. Então, é um tipo... É ex-policial, ex-militar organizando e formando escola particular. Para os pais que querem que os filhos tenham uma formação mais disciplinada. Ô, João. Só que o termo... Eu tenho um lance que o termo cívico-militar não é nem aprovado pelo MEC, nem nada, né? Então, os caras são, tipo, basicamente uma escola de segurança privada. Uma escola de milícia. É, de milícia, exato. Ô, João, você que é o mais jovem da gente. Você estudaria numa... Uma escola militar? Claro que não. Eu gosto de balbúrdia. Se chegar, tem que... Com o uniforme certinho. Cortar o cabelo. Fazer... O problema não é o jovem escolher, o problema é que o pai achar que ele precisa de disciplina e mandar, né? Para a escola militar. Então, mas eu acho que daí, cara, quando você obriga uma pessoa e a oprime, ela vai pular do contrário. Vai tomar corote na porta da escola cívico-militar. Exato, é. Exato. Eu também acho. Eu acho que isso é uma das ideias mais furadas que a galera está tendo. Que a juventude não vai permitir, ainda mais hoje, porra. Ah, mas sei lá, né, mano? Não sei como é que é fora de São Paulo. Tem uma cidade de interior que é bem quadradinha, assim, né? Bem informal. Eu lembro que eu tinha um tio, um tio-avô, sei lá, que morava em Resende. E ele era muito orgulhoso. Não era Agulhas Negras. Alguma escola... Não, é. A Resende é a mão mesmo, né? A Academia Militar das Agulhas Negras. A cidade inteira era assim, mano. Era em função da escola. Todo mundo andava de peito pra fora. Todo mundo andava meio marchando, assim. Era um negócio meio... Não sei se tem alguém aí de Resende ouvindo pra dizer se ainda é assim. Quando eu fui, era tipo 92, 93, não lembro. Olha, eu não... Eu tenho... Mas é, sei lá, acho que tem um orgulho interno, assim, em volta da escola e tudo mais. Então eu não duvido que uma, sei lá, cidade lá no meio do Mato Grosso, o povo começa a virar moda entre os ricos, colocar filho na escola militar, né? É, eu não sei... Você que tem uma filha agora adolescente, já dá pra considerar a Alice adolescente? Ou ainda não? Ah, 12 anos, né? 12 anos. Fica com a janela do quarto fechada até 2 da tarde, no escuro. Não abre a porta do quarto. É. Entrei no quarto dela hoje lá, hoje eu fui lá falar com ela, bati na porta. Tava tudo escuro, né? Era, sei lá, meio-dia. Falei, Alice, tá tudo bem? Dê lá, tava tudo bem até agora, né? Você acha que a Alice toparia, você falasse assim, olha, tô cansado, vou fazer um teste aqui, que você vai pra uma escola cívico-militar. Nem fudendo, coitado, nunca faria isso com ela. É matar a personalidade da pessoa, né? Mas é, normalmente, é o que os pais querem fazer, né? Porque pais que não aprovam a personalidade do filho, normalmente quer, mata, manda pra uma escola dessa, você vai matar essa personalidade. Ou vai potencializar, né? É que tem aquele velho papo, né? Que são regras mais rígidas e os adolescentes vão aprender a ser disciplinados. Com regras mais... Disciplina é uma coisa, mas disciplina de organização é uma coisa. Disciplina na marra de apanhar é outra coisa completamente diferente, né? Mas se o cara tiver, sei lá, se o cara for pra ser assassino, eu acho que disciplina na marra só faz o cara querer mais ser assassino, né? Pois é. Então, pra você ver como que os tempos estão mudados, né? Eu, quando fui fazer o enlistamento militar, estava com a camiseta do Iron Maid e o cara leu pra mim assim, falou pra mim assim, você gosta de rock? Eu falei, gosto. Então é nóis. Você quer servir? Eu falei, não. Então vem aqui, então. Eu falei, porra, todo mundo fala que ninguém gosta de cabeludo. A primeira coisa que os caras fizeram foi me dispensar. Eu fiz todos os testes. Quando eu me alistei, eu passei em tudo. Fui passando em tudo. Eu caí por excesso de contingente. É, eu também. Mas o meu foi opcional. Porque eu me alistei na aeronáutica pensando que ia ser dispensado e quando já teve a primeira palestra, o cara da aeronáutica falou assim, se vocês estão aqui pra serem dispensados, vocês vieram no lugar errado, vocês têm que ir pro exército. Se alguém quer sair, saia agora. Senão vocês vão todos ficar. Aí eu fui o primeiro a levantar. E fui pra base do lado que era do exército. Eu não, mano. Eu fui sendo aprovado. Voltei lá umas três vezes, cara. Fazendo prova e passando. E falei, caralho, mano. O que eu tô fazendo de errado? Não é possível, velho. Daí a última pergunta, assim, tinha um teste lá que o cara fazia um questionário. Você respondia a prova. O último era um soldado lá, um cabo, qualquer coisa, fazendo umas perguntas. E a última pergunta era, você quer servir o exército? Eu falei, não. Aí eu falei, mas aqui você não tem muita escolha, não. Ou você cai por excesso de contingente ou você vai pegar mesmo. Vai cair por excesso de contingente ainda mesmo. É, então. Hoje em dia, acho que hoje tá... Esse lance das escolas, eu acho que é um problema. É um problema, mas eu... Apesar do problema, eu acho que a juventude não vai tolerar esse tipo de retrocesso. Ainda bota fé. Eu acho que não, né? É, o povo molecada tá muito na internet pra cair nesse truque aí. Não vai cair nesse truque aí. Pô, faz umas duas semanas que apareceu a página lá, os funkeiros cultos lá, mano. Até os funkeiros tá lendo o livro agora, tá mó da hora, bicho. Você acha que os caras vão querer ir em escola militar, mano? Não vai, não vai. Não vai, mano. Para. E agora pra gente já encaminhando aí o encerramento desse Drops, teve um servicinho... Falar de tecnologia, porque a gente também é tudo antenado. O WhatsApp vai inaugurar um serviço de transferência de dinheiros. O que vocês acham disso aí? Ah, mano, eu não sei. Eu não sei como é que funciona isso daí legalmente, essas coisas. Mas, porra, se já cai em golpe, sem nem ter dinheiro envolvido, o povo já cai em golpe no WhatsApp, mano. Imagina com dinheiro envolvido. Ou, no deposito aqui, o cara faz a transferência. Não sei qual que é. E aí, Jú? Porque é transferência entre conta bancária, né? Você cadastra o seu cartão de débito lá e cai na conta do cara. Não tem como devolver esse dinheiro. É, então, eu não li sobre a tecnologia envolvida nisso, mas eu vejo um problema justamente pelo que você acabou de dizer. A galera leva muito golpe pelo WhatsApp. Aí, parece que eles estavam testando isso na Índia e, eu não lembro bem o motivo, mas, tipo, um motivo legal. Eles falaram, ah, não, vamos testar no Brasil porque lá é mais relaxado. Então, o Brasil vai ser o primeiro a receber isso. Ai, cara. João, você como homem da tecnologia aí também. É terra do golpe. O que você... Você ia fazer transferência no Zap? Eu já vou dar a dica pra todo mundo aí, ó. Autenticação em dois passos pra ninguém clonar o seu WhatsApp, porque vai virar uma ball bird também essa porra. Imagina, cara. Pega o celular do pai, celular da mãe. Então, é, mais um motivo pra roubar celular. Pois é, sem precisar ser físico, né? Também. Eu tenho pra mim que tem mais uma questão aí. Eu acho que é aquela tentativa do Mark Zuckerberg de criar a Libra, a moeda do Facebook, que foi extremamente contestada lá fora, porque poderia monopolizar. Vamos ver se não vai virar uma tal de Libra. Porque tem um serviço que eu fiquei sabendo, não tinha ideia, tem um... Não sei se vocês conhecem o GetNinjas. O GetNinjas funciona se você comprar moedas. Então, é uma moeda deles, né? Então, eles podem... Isso eu não sabia. É, uma moeda... Eu não sabia também. É uma moeda do GetNinja. Então, de repente, o Facebook usa a Libra, a pessoa paga a Libra, tem uma conta dentro do Zap, e aí negocia uma outra moeda ali dentro. Caralho. É, mais ou menos o que já está acontecendo, só que com uma moeda virtual. Sim, uma moeda virtual. Para as contas comerciais, agora, nesse tempo agora de delivery e pandemia, até seria bom para as contas comerciais terem uma facilidade de não precisar ou receber de outra forma, ou... É porque, assim, né? O pessoal reclama muito que os aplicativos de comida, eles mordem uma parcela grande do dinheiro que iria para o restaurante ou para a lanchonete. Então, a galera prefere usar o WhatsApp para fazer pedido, só que não tem como pagar, né? Como pagar, você teria que ainda usar o cartão ou o dinheiro. Sim. É, isso... Nesse sentido, eu sou a favor, sim. Enquanto for mais para deixar negócios independentes, eu acho que é mais legal porque, realmente, né? O pessoal... O aplicativo iFood, não sei o que, está subindo taxa. Está tirando direito de entregador também? Direito não, né? Tem, tem. Não tem direito nenhum. Só está tirando... É, só está tirando um pouco de benefício que os caras têm e já estão tirando. Eu sempre que peço... A gente já falou disso aqui também, né? Eu sempre que peço, tento pedir direto no restaurante ou no coisa para tentar... E dar grana em dinheiro para o entregador também, né? Porque o restaurante também não repassa os 10%, né? Sim. E por falar nisso, vai ter uma grande mobilização dos entregadores. Uma paralisação geral por mais... Por algum direito, né? Porque são aplicativos que não dão nenhum direito. E eu queria... Antes que eu esqueça, a gente está falando do WhatsApp e da possibilidade de ser uma moeda interna, digital. Vamos colocar uma moeda digital. Negócio totalmente digitalizado. Queria recomendar, já que você tem recomendado ótimos podcasts, quero recomendar os bate-papos que acontecem na TV 247 entre o Atushi e o jornalista Pep Escobar, que fala sobre geopolítica. Ele é muito bom e aborda, inclusive, essa questão do mundo se transformando... Levando o mercado financeiro para as moedas digitais. Ele tem afirmado já há dois meses, desde o começo da pandemia, que é uma tendência do global. Uma tendência, digamos assim, de uma transformação da nossa economia. Então, Pep Escobar e Atushi. É a dica. Mas já é, né, cara? Já é assim. Porque imagina assim, eu, por exemplo. Eu sou um cara bem antenado e uso as tecnologias. Eu recebo, eu faço um trabalho lá, o cara transfere da conta dele pela internet para a minha conta. Eu vou no mercado aqui na esquina e pago com o celular. Não existiu dinheiro. É tudo virtual, né? Foi tudo comando de computador. Faz um tempo já que está assim, né? O dinheiro de verdade de papel, cada vez menos coisa. Cada vez mais digital. Então, está tudo no celular. Minha CNH está no celular. Meu cartão de crédito está no celular. Meu cartão de débito está no celular. É tudo... Se perder o celular, tudo deu. Você que é um investidor, um empresário de sucesso, você não caiu na lorota do Bitcoin? Não, João. E você? Minerou Bitcoin? Minerar Bitcoin poderia ter dado certo lá em 2009, eu acho. Eu não sei, porque é quando realmente valia a pena você adquirir essas coisas. É, teve gente que fez bastante dinheiro mesmo, né? Porque, assim, tem uma conta básica entre energia e tempo de computador ligado e quanto computador, quanto o rig que eles falam de mineração lá que você tem, você faz essa conta. Se essa conta for menor que X, compensa você minerar em casa. Se não, não. Então, a energia no Brasil é muito cara que não compensa. Olha aí, eu estou falando que o senhor já manja, já está encaminhado. Tudo depende de alguém te financiar para você ser um agiota da criptomoeda. Pô, aí sim. Aí sim. Que é uma possibilidade. Olha, aliás, quem que foi que falou? Foi a primeira vez que eu ouvi falar que eu estou com um bigode de agiota. Olha, é verdade, é verdade, é verdade. Bigode de agiota. Olha aí, eu nunca conheci um agiota, mas eu acho que ele poderia ter um bigode desse. Um agiota que negocia criptomoedas. Fica aí a sugestão já de mais uma contravenção para esse Brasil de contravenções. Alguma consideração final aí, amigos, para a gente ir encerrando esse Drops paulistano, que terminou com criptomoedas, muito paulistana. Faria Lima. Não, eu estou de boa. Sejam sadios aí, sejam responsáveis, fiquem em casa ainda, que ainda está zoado. É isso, cuidei um dos outros. Olha, eu vou agradecer o convite, vou pedir para ninguém me xingar não, porque eu fico triste. Assista os programas do Senna e comenta lá que o editor está mandando bem. Que além de mim tem o Estevam, o Caio e o Paulo, também que agora está ajudando a gente no Ao Vivo. E lembrar que a todo mundo aí que chegou nesse final, que semana que vem tem live do Drops. É, o último do mês agora vai ser live. Isso aí. Vocês pediram, vai ter. Preparem, porque talvez seja a maior live das lives. Essa semana promete. Tem entrevistadores entrevistando gente famosa. Já, e eu vou deixar no ar essa pessoa famosa, que pode gerar uma comoção geral no próximo live. Eita, vai ter que falar o nome da banda. Não, deixa. Amigos e amigas, preparem o champanhe. É isso que eu devo dizer. Eita. E a música da Vitória, né? Vai ter até roupa nova. O hino da Vitória. Anotem aí. Então, é isso. Muito obrigado a todos e todas. E até semana que vem. E até semana que vem.